Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na minha tcheca Soca, soca na bucita, soca na bucita 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 Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na minha tcheca O DJ do cobre a ligueça, o DJ do cobre a ligueça E de noite a ligueça de Fábio O DJ do cobre a ligueça 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 DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na metheca Soca, soca na bucita, soca na bucita Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na metheca DJ Mandrake, 100% original Tchau!